Agora eu quero chamar a sua atenção para um tipo de acidente doméstico que é muito mais comum do que a gente imagina. Estou falando de queimadura. Com água, fogo, óleo. Você sabe como agir caso aconteça uma queimadura? Você sofre uma queimadura, seu filho, enfim. Essa semana nós mostramos um menininho de dois anos que teve 80% do corpo queimado com água quente. Lá de Rio Verde ele ainda está internado, infelizmente, ainda na UTI, ainda entubado. Vamos conversar agora com a Nayara. Nayara, nesse caso, igual o do menininho, que ele virou uma panela de água quente em cima do corpo, foi uma queimadura extensa, né, Nayara? Tem que correr para o hospital. Na verdade, o ideal é a gente correr em qualquer situação, mas às vezes a gente subestima. É uma queimadura ali, uma ferida e a gente acha, não, eu vou resolver com uma coisinha em casa, só que isso pode infeccionar. O que fazer, querida? Bom dia para você. Oi, Manu, bom dia para você, a todos que nos assistem. Pois é, Manu, quantas vezes a gente já ouviu, né? Ah, passa uma pasta dental, uma manteiga, até borra de café o pessoal usa. Olha, nada disso é recomendado. Vamos saber mais? Como agir agora com o médico Fabiano Arruda? Ele vai explicar mais para a gente como que é feito esse primeiro socorro. Esses primeiros socorros, na verdade. A Manu estava falando, né, o risco de uma infecção quando você usa um produto que não é recomendado. E muita gente ainda insiste, doutor, em colocar essas receitas caseiras no caso de queimadura. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Bom, a primeira coisa que eu acho que é importante, a pessoa sofrendo aí, então, uma queimadura, ela vai procurar uma assistência, ela pode lavar isso com água corrente apenas e não passar nenhum tipo de produto inicialmente. Infelizmente, a gente sabe que existem alguns costumes, que as pessoas passam pasta de dente, borra de café, manteiga, vários produtos que não são adequados para aquele tipo de situação, que podem levar uma infecção naquele local, que vai piorar o resultado e a recuperação daquela região. Então, a primeira atitude que deve ser feita é, identificou que houve a queimadura, lava com água corrente, liga para o SAMU ou para o Corpo de Bombeiros, que vão te orientar exatamente se vai ter necessidade já de ir para um hospital de referência como o Gol ou se vai tirar esses cuidados em um centro menor. Pois é, essa semana a gente mostrou um menino de dois anos que teve 80% do corpo queimado com água quente, né? Ou seja, um acidente ali doméstico. Isso é muito comum, esses acidentes com óleo, com água quente, né? De queimaduras de segundo, terceiro grau com crianças. E a gente sabe que criança é mais difícil de conter, né? A dor ali, doutor. Qual que é a orientação para esses pais no caso de queimadura com criança? Bom, primeiramente, eu acho que a parte preventiva, ela é mais importante. Então, é importante que você, pai e mãe, não permita que o seu filho fique na cozinha. Normalmente, as crianças, elas são extremamente curiosas nessa idade. Então, ela vai chegar perto do fogão, vai pegar a panela e aquela panela vai cair água quente ou óleo sobre ela. Então, a primeira coisa é evitar que as crianças fiquem na cozinha. Caso isso ocorra, ligar imediatamente, então, para o corpo de bombeiros, para levar essa criança o mais rápido possível, para poder ser atendida. Hoje, nós temos aqui no nosso estado, como referência no atendimento desses pacientes, o UGOL. Então, esse paciente, ele vai ser atendido lá, vai ser cuidado, vai ser tratado. Mas é importante, então, trabalhar principalmente com a prevenção. Pois é, o senhor estava me falando, antes da gente entrar nessa participação ao vivo, que, geralmente, essas queimaduras, né, de água quente, óleo, elas são de segundo e terceiro grau. Como que é o tratamento de uma queimadura dessa? O paciente, ele demora muito para se recuperar, doutor? Bom, seja ela de segundo grau, profunda, ou terceiro grau, que é profunda também, essas queimaduras, elas, normalmente, elas têm um maior tempo de internação e necessitam, também, de um maior tempo para fazer procedimentos cirúrgicos, que envolvem, aí, desde debridamentos com cirurgias para fazer enxertos. Então, o tempo de recuperação, de tratamento é bem maior. E, especificamente, nesses casos mais graves, normalmente, esse paciente, ele tem que ir para a unidade intensiva, ficar lá sob tratamento, e ele tem que ter uma estabilidade maior para poder ser submetido aos procedimentos. Então, é uma internação, normalmente, longa. Pois é, nesse trajeto, às vezes, tem pais que desesperam e querem levar nos próprios veículos ou pedem ajuda aí. Existe uma orientação ao transportar um paciente de queimadura já grave, de segundo, terceiro grau, até mesmo pelo risco de infecção no carro, no veículo, doutor? A maior preocupação nesses pacientes com queimadoras extensas é ter, por exemplo, uma lesão da via aérea. E, aí, isso pode ser necessário, então, até a criança ou o adulto ser entubado durante o trajeto. Então, é ideal que entre em contato, realmente, com o corpo de bombeiros ou com o SAMU, para que eles possam delinear especificamente a conduta, para que ele possa ser atendido o mais rápido possível. É, o senhor falou ali no começo, né, a prevenção é o melhor caminho. A gente está vendo a imagem de uma panela, uma criança olhando. Uma das orientações é sempre deixar essa alça da panela virada para fora desse, para fora do fogão, né? Virada, ou seja, virada para dentro do fogão. Para dentro do fogão, né? Exato. Uma das coisas que pode ser feita, com certeza, é colocar esse cabo voltado sempre para a parte interna do fogão, para evitar que a criança tenha acesso e alcance isso. Mas o ideal mesmo é que a criança não fique próxima à cozinha. Quando a mãe estiver preparando tudo, tirar a criança, deixar ela um pouquinho mais afastada. E depois que terminar e desligar tudo, aí sim, ter uma tranquilidade maior. Obrigada, doutor. Bom dia. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. A gente conversou com o médico Fabiano Arruda. Então, está aí, né, Manu? A prevenção sempre é o melhor caminho. A gente sabe que é muito difícil quando tem, ainda mais, mais de um filho, né? A mãe está ali cozinhando, fazendo um monte de coisa. A criança está ali, é difícil você conter, mas realmente, cozinha não é lugar de criança. Ainda mais quando você está ali cozinhando, porque pode espirrar um óleo, água quente, tudo pode acontecer. Então, nem que atrase um pouquinho esse almoço, essa janta, pega a criança, leva para lá, tenta distrair um pouco para poder voltar e olhar as panelas, né, Manu? A gente sabe que nem todo mundo consegue com a realidade, mas a prevenção é o melhor caminho, como disse o doutor. Sem dúvida alguma, né? Era até para o adulto mesmo, né? Eu citei no dia que a gente trouxe o caso do menininho, João Lucas, se eu não me engano o nome dele, que a nossa colega aqui, a Ariane, foi levar água para o quarto das crianças e deixou a água derramar na perna. E aí a Ariane acabou cometendo o erro, ela até admitiu nas redes sociais. Ela passou babosa. E aí, ao chegar no hospital, depois que ela viu que o negócio foi evoluindo, ela descobriu que isso não pode ser feito, né? Então, a gente tem que seguir a orientação médica, porque senão a gente piora aquilo que já está ruim, né?